Já foi lançada a primeira pedra do Centro de Atletismo de Famalicão, um equipamento para as 21 modalidades do atletismo que vai servir de espaço de trabalho para atletas federados e amadores. Este é o nosso local de trabalho, o nosso principal local de trabalho, mas não só para os atletas. Isto acaba por ser uma infraestrutura, uma obra, um centro, mais que uma pista, é um centro de atletismo que tem muitas e boas condições e de uma maneira geral dá tanto acesso aos atletas e não só dá para a prática da caminhada, dá para aperfeiçoar a técnica de corrida, dá para chegarmos, por exemplo, aos treinos de salto em comprimento. Portanto, abre aqui um leque de oportunidades não só para atletas, mas também para praticantes ou até, se calhar, novos aderentes tanto à corrida. Quem está dentro da matéria considera que o equipamento vai ser um dos melhores do país. Este complexo desportivo vai ser o orgulho para o desporto em Famalicão, porque, na verdade, vai servir a população e vai incentivar que os nossos filhos, os nossos netos, mesmo os nossos pais, vai agradar a todos e faço já um apelo a toda a população. Quando estiver pronta, venham experimentar, corram, andem, caminhem, da forma que quiserem, porque, realmente, a modalidade do atletismo é uma modalidade mais fácil de praticar e mais barata. A obra, a ultrapassar os 6 milhões de euros, deve ficar concluída dentro de ano e meio. O município destaca a versatilidade do equipamento. Esta grande infraestrutura dedicada ao atletismo, às 21 disciplinas do atletismo, por forma a que, em Famalicão e fora de Famalicão, também os atletas possam evoluir, e nós sabemos que há uma proporcionalidade entre as condições para a rotina de treinos e, depois, os resultados desportivos, mas, como estava a dizer aqui o Domingos Castro, obviamente que isto também será um equipamento para os famalicenses em geral, para que nós possamos evoluir em alguns projetos desportivos que temos, nomeadamente o Famalicão em forma. O novo centro de atletismo de Famalicão vai nascer, mas em Talvai vai contar com pista de atletismo com oito corredores, inclui bancadas, balneários e um edifício de apoio.